A primeira arma foi usada por Carlos Eduardo, mas imediatamente outras armas apareceram nas redes sociais, todas apontadas para Bruna, simplesmente por ela ser mulher. O lixamento é feito em nome da moral, dos bons costumes e até de Deus. Parece um vilotão de fuzilamento, tudo isso para justificar o crime contra Bruna e inocentar o criminoso. Ora, ninguém é dono de ninguém. Femicídio é crime. É crime. Vamos soltar as armas, aprender a respeitar a vida das mulheres e desarmar os nossos corações.